Eu ourei a tristeza nos olhos E sorri, mesmo quebrantado pela vida que escolhi Na janela eu vi Cada estação fugir Com as árvores eu permaneço no mesmo lugar No outono, no inverno, eu espero primavera chegar Na estrada eu não quis Eu vou lá pra onde partir Da distância avistei a alegria e a esperança Nas migalhas que despeçam nos farei o jantar Eu vou lá pra onde partir Eu vou lá pra onde partir Eu vou lá pra onde partir A minha vida Que o caminho será escuro É escuro Mas que Cristo É a luz do mundo Deixe Ele Te falar Que você é A palavra Te disfarça Que te afogue Em sua graça Só a cruz Responderá Que você é Eu olhei A beleza Nos olhos E sorri E sorri E sorri Se inscreva no canal.